Música Nós pedimos para gravar dentro da maternidade, mas a autorização foi covardemente negada pela direção. Assim, eu também covardemente vou entrar ali com o microfone sem fio. Espero que dê para ouvir tudo aqui dentro. Oi, tudo bem? Oi, Jóia. Seguinte, você não vai acreditar, eu sou jornalista. Eu estou fazendo uma reportagem sobre um caso que aconteceu aqui há 25 anos atrás. Uma história que nasceu o bebê diabo na maternidade de São Bernardo. Você já ouviu falar nisso? É que eu sou novata aqui. Eu sou jornalista. Eu estou fazendo uma reportagem sobre um caso que aconteceu aqui há 25 anos atrás. Quando os jornais noticiaram que nasceu o bebê diabo aqui. Ela está chamando a supervisora? Está dando certo aí, Renata? Tudo bem? Meu nome é Ivan, eu sou jornalista. Eu estou fazendo uma reportagem sobre um assunto que aconteceu aqui há 25 anos atrás. Quando os jornais noticiaram que tinha nascido o bebê diabo aqui na maternidade de São Bernardo. Você já ouviu falar de história? Não, eu tenho 10 anos só no hospital. Vou levar você para a gerência. Tá. Para a Sônia. Você sabe se tem alguma enfermeira aqui que trabalha há 25 anos? A Sônia, que é a gerente, ela tem mais de 25 anos. Ah, é? Vamos lá? Vamos lá, vamos lá. Por favor. Ah, não. E pelo menos esse fantasma é bonita? Bonitinha. Deve ter 1,80m, mais ou menos. Desculpa descrever, né? Usar mini saiazinhas, coxa grossa. É tamanquinhos, é tamanquinhos. Como é que fala? É busto. É busto. Eu vou sair caçando esse fantasma. Graças a Deus comigo nunca aconteceu, porque se acontecer aí e for bonito, é o caso com ela. Agora que você me falou dessa menina Aline, eu não sabia o nome, mas algumas mães chegavam falando que já tinham pego uma menina também, nessa idade, aqui na região de Carapicuíba. Aqui é o bairro onde morava a Aline, né? Ela morava com a família dela, né? Pode ver que é um bairro muito pobre, como quase toda a região aqui, né? Por se tratar de um município dormitório, né? Eu quero encontrar a Maria José, que saía no Notícias Populares como a mãe da criança que foi sequestrada pela gangue do palhaço. Boa tarde. Boa tarde. Nós estamos procurando a Maria José. Não tem ninguém com esse nome aqui. A senhora conhece alguma Maria José aqui na Coab? Não. Muito obrigado. Bom, a mãe da Aline é uma pessoa meio perturbada mentalmente. Se eu não me engano, existem duas ou três filhas dessa mesma mulher que havia desaparecido. Nós estamos procurando a Maria José. Quem é Maria José? Maria José é a mãe da Aline, a garota que foi sequestrada pela gangue do palhaço. Não conheço. Não conhece? Não. Conhece alguma Maria José na Coab? Felizmente não. Não, Dudu, eles vão me chumar. Será que não existe Maria José na Coab? Pode ver aqui que é cara picuíba. A menina chamava Aline, ó. Tá vendo? Aline Lopes e ela se chamava Dona Maria José Lopes. É. Eu não conheço, não conheci e não conheço ninguém que conheceu. Nem a mãe, nem a filha. Tá uma pedreira encontrar a Maria José. Maria José? Maria José? Maria José? Maria José? Maria José? Eu tinha uma dica de uma enfermeira chamada Elza, que tá aqui há uns 30 anos. Ah, é a Dona Elza? Dona Elza. Ah, bom. Mas ela não tá aqui nesse momento. Não tá aqui? Não. Não tá trabalhando? Eu vou dar uma verificada e peço pra te ligar. Tá. Sônia, obrigado. Tá legal. Tá bom. A gente dá uma força. Tá bom. Obrigado. Tchau. 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 Até logo. Tchau. A Dona Elza, enfermeira. que se recusou a falar, é a enfermeira-chefe do hospital. Ela tem 30 anos na casa. Estão enrolando a gente. Não querem que a gente fale com ninguém daquela época. Não querem revelar a verdade. Mas a Dona Elza ainda vai falar. Olha a Línea, menina, toda a Línea aqui. Por que a gente não consegue achar a Dona Maria José? Olha ela aqui. Aqui. É uma notícia de carapertura que tem uma fotografia. Entendeu? Então por que isso? Mas quem é a Maria José? Em todo lugar que vocês passaram, alguém conhece a Dona Maria José? Então, essa é a nossa pergunta. Por que isso é implantado? Como é que essa senhora se prestou a isso? Se é que ela se prestou a isso? Por que o senhor acha que surge esse boato e ele toma conta da coada? Primeiro, não toma conta da coada. É que nunca tomou. Esse boato aqui mesmo não tomou. Talvez o senhor ache que foi limitado, porque o senhor não se interessou pelo assunto, porque o senhor achou que não valia a pena. Mas para as outras pessoas, a coisa foi longe. O boato existiu, ele se amplificou, ele se espalhou pela região toda. Aí, então, o jornal se interessou pelo caso. A partir do momento que o jornal divulgou a primeira nota, então o boato se espalhou como um vulcão. Os palhaços não existiram de forma nenhuma. Foi só invenção da população. A imprensa ajudou a difundir essa história. E como ajudou. Então, esses boatos que surgem aqui, na verdade, nada mais são do que a reprodução daqueles mitos antigos da vida rural. Mula sem cabeça, boitatá, lobisomem, área, etc e tal, né? Na minha opinião, isso aí era lenda. Senhor Araújo, o senhor acha que a ganha do palhaço virou uma lenda? Não, primeiro eu não considero isso aí lenda. Não é verdade e não é lenda. Eis aí o dilema, né? Mas Sassi Pererê é verdade? Por isso é lenda? Não, também não é verdade e é uma lenda. Porque tornou-se uma coisa cultural, né? O senhor não está conseguindo se explicar direito. O senhor acha que a ganha do palhaço é uma lenda? Eu não digo que é uma lenda, mas foi uma coisa inventada aí que eu não considero lenda. E aí O senhor acha que a ganha do palhaço? O senhor acha que o senhor acha que a ganha do palhaço? Não, eu acho que elas assustaram porque elas, dentro delas, acreditam um pouquinho. Elas acham que é lendo porque elas nunca viram. Sabe por que a gente assustou? Porque a gente tá contando. A gente tá contando essa história, então... Quando antigamente eu era cabelo castanho, aí eu atingi de louro. Eu chorei, eu tava na sexta série. Eu fui sair do banheiro e a menina saiu correndo, gritando de mim. Ela se assustou comigo saindo do banheiro. Aí eu falei pra ela, não, não, não. Aí ela foi pra direção e tal. A menina ficou tremendo a aula toda, entendeu? Eu me senti chateada. Eu falei, poxa, eu mal pintei meu cabelo, já tô com discriminação por sair do banheiro.